Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não se preocupa com a GX, vai subir, eu tô comprando mais. E a minha solidariedade tá atrasada. Pra quem mais você tá devendo? Eu tive uma conversa com a sua mãe, a partir de segunda-feira você vai de onde pro colégio? Sou prazer. Conheci uma garota. Qual o nome dela? Luísa. Luísa? O nome de gente rica? É. Mas eu acho que ela não é rica não. Você tem hora pra voltar pra casa? Tenho. Se você não voltar? Não, não, eu não quero ver se você não Me abraça, me olha, me olha, me dá um beijo Tá acabando tudo nessa casa. Principalmente os valores. É ladrão. Não, não, não. É ladrão igual o pai, meu irmão. Tá ladrão igual o pai. Para de mentir! Só uma vez, por favor. Só uma vez. Me desculpa. Você não é preta nem aqui, nem na China. Mas acho que seu filho, seu, esqueceu de te avisar Que minha mãe é mulata e meu pai é japonês. Eu não sou meu pai. Eu não sou igualzinho a ele. Já abre essa porta, não me faça repetir, hein?